Apresentando um modelo e massagista profissional conhecido por Nennady, nascido na Sérvia. Quando eu vi as suas fotos pela primeira vez, eu logo pensei que ele era um astro de Hollywood. Não só pela sua beleza, mas também pelo seu carisma. E eu também o achei muito parecido com o astro de Hollywood, Thel James, que fez a série de filmes Insurgente e Divergente. Muito bom, por sinal. O modelo apresentado aqui tem 1,88m de altura e pesa mais ou menos 97kg. Como eu disse no início da apresentação, ele é um massagista profissional. Ou seja, é a principal profissão do Nennady. Além de fazer outros trabalhos como modelo para revistas e magazines online. Agora, como sempre, eu quero ver aqui embaixo as opiniões de vocês. Sobre o modelo e massagista sérvio Nennady Voo. Até.